E aí galera, voltei aqui com mais um vídeo novo para o canal, após uns 3 meses aí parado né O motivo de eu estar parado aí no canal é porque o meu PC deu problema Tive que formatá-lo, primeiro eu tentei ver se eu conseguia resolver os problemas, mas não deu jeito Tive que formatar, então tudo que eu tinha instalado eu perdi tudo né E vou ter que começar do zero tudo de novo, então é algo demorado Vou deixar eu mostrar aqui o meu PC para vocês Vocês já conhecem aí né, eu vou inverter a câmera aqui Virei a câmera Então o meu PC vocês já conhecem, eu vou deixar na descrição as configurações São as mesmas né, é um PC de quarta geração Os componentes dele é de quarta geração O processador Core i7 4790K A placa-mãe é uma Z887 O final H3, alguma coisa aí, tá tudo aí na descrição Memória de, tenho 32GB no total Fonte de 1000W aqui, essa CPU aqui da PGE, Aerocool aqui ó, tá aqui Eu adoro essa CPU Por causa disso aqui eu acho muito bacana, eu já mostrei nos vídeos aí Então a CPU é a mesma, mantive tudo, dei uma bela de uma limpada Eu adicionei um novo cooler Novo ventilador ou nova ventuína, que é essa daqui grande aqui ó Né, porque essa tampa aqui ela aceita Também dá para pôr até uma maior ainda Tem um furo aqui ó Essa daqui que está aqui é de 20 centímetros 200 milímetros seria né O tamanho, mas parece que tem um Os modelos maiores ainda Então, processador, a placa a gente divide as duas 590 já era Já aquilo lá não dava mais para mim Aquilo era no início de quando eu comecei a montar meu PC né Na época, anos atrás, então eu tinha duas Agora tenho uma 1080 Ti Que é a Ti né Que é duas, como se fosse duas mil e oitenta em uma só E os LED RGB aí que a gente controla pelo controle remoto né Você pode botar a cor que você quiser através do controle remoto Isso aqui eu acho que eu já demonstrei nos outros vídeos também Eu estou tentando alterar aqui, mas beleza Ou põe para ele ficar alterando aqui É meu monitor de 43 polegadas que eu troquei O meu velho está aqui ó Já tem mais anos Mas ainda funciona isso aqui Ele só não tem conversor digital Isso daqui é LCD Tá, isso eu não sei o que eu vou fazer Aí eu troquei por um ou outro aqui Da marca TCL Que é importado né É utilizado mais lá nos Estados Unidos E é LED A imagem é outra coisa Eu coloco aqui um wallpaper Esse wallpaper aqui é em 4K A imagem... E o monitor é Full HD Então fica ultra nítido Fica muito bonito É que não sei se no vídeo aí vai dar para aparecer né Então a única coisa que eu consegui instalar aqui Que eu ainda estou instalando os updates Estou baixando e tudo Formatei o PC Estou fazendo a instalação dos drives aqui Do update Tá, eu não tenho nada instalado aqui ó Como eu disse ó Aqui na opção de desinstalar os drives que eu tenho instalado Só tenho isso Eu não tenho nada relacionado a todos os meus programas Comecei a reinstalar agora O primeiro que eu instalei aqui foi o FPS O FPS O Afegune Para monitorar tudo aqui Um pouquinho Então eu estou começando a voltar tudo de novo aí No canal Pode ser que demore aí mais algum tempo Para me voltar a compartilhar aí uns vídeos bacanas Que vocês gostam né Mas Tá aí né Minha mesa Minhas caixinhas de som aqui Que não existe mais para venda Da 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 Leather Ship Game Nem existe mais essas caixinhas para venda Vocês podem procurar aí Mas não vai encontrar Porque já Já saiu fora de linha Tá Essas caixinhas eu comprei para pôr numa Uma outra CPU da Leather Ship também Que eu gosto tudo da Da Leather Ship Game Eu gosto Descomponente Gostei Eu gosto tanto porque eu precisei trocar meu teclado Troquei meu teclado Também da Leather Ship Game Eu acho que é assim que se pronuncia É o Game Attack Eu fiz até um Unbox Eu tenho um outro canal aí Que eu faço Unbox Que é quando você compra alguma coisa no mercado livre ou fora Você por garantia Eu faço um Unbox Né Para você Qualquer problema que tenha a prova Para poder trocar Reivindicar seus direitos Então Eu vou até deixar na descrição Um Unbox aí É outro canal que não é para nada É só para registrar um Unbox mesmo Das coisas que eu compro Eu deixo aí para vocês verem aqui Até deixar aí o Unbox Desse teclado Porque ele é muito bonito Olha aqui A luz Olha só como ele Acende E o mouse fica Alterando a cor Eu descobri como é que altera a cor Tem uma tecla aqui FN E aqui em cima SL FN E SL Que é a iluminação Então você segura a tecla FN E aperta SL Para alterar a cor das teclas Aperta de novo E aí você escolhe um tom bacana que você quiser Né Aí fica Fica bem legal Acho que o vermelhinho combina mais Tem Então as caixinhas de som A caixa Originalmente já vem com esses LEDs Nessa caixinha Talvez alguém tenha até para vender usado Se pesquisar na internet Mouse De 2600 DPI Para quem gosta de jogar online Ele vai alterando a cor Eu posso até colocar O Já está até alterando sozinho A CPU para alterar de cor também Automático Como eu já mostrei nos outros vídeos Lá Muito antigo Sobre o meu PC E esse teclado invocado aqui E um tapete Também que eu comprei aqui O O O O tapete pad Né Que é o É notepad Que se fala É o meu PC Ficou muito bacana Tá Gostei muito No meu Antigo teclado Estava acabado As teclas Estavam pulando Me dava raiva do caramba Saindo para fora As teclas Então Tá aí Gostei Que bacana E o meu controle de Play 2 Para Jogar aqui o GTA E o E3 Que eu ganhei de presente Da minha esposa Já tem anos E o crânio Que eu ganhei de presente Da minha mãe E o robôzinho aqui É Já pediu para reiniciar O bicho aqui Ó Vamos ver se não vai dar Nenhum problema Porque tem que instalar os drivers Ó Erro encontrado Ele achou um erro ali Então É isso aí galera Só para informar mesmo Um vídeo Deixa eu voltar aqui Esse vídeo aqui É só para informar mesmo Que eu vou estar voltando Aí Aos pouquinhos Pelo amor de Deus Né Porque Eu vejo que tinha muita gente Comentando Tudo No meu PC ruim Não dá para comentar Tantos comentários O canal aí Já está com Mais de 70 mil Inscritos Né É claro que eu também Aproveitei para descansar Bastante Porque Todo dia Quando eu chego Do trabalho Às vezes Chego muito cansado É meio difícil Eu Eu Ir direto Para o computador Para esquentar a cabeça Para encher a cabeça De coisas Né Então Eu tenho que descansar Então Como eu trabalho Eu tenho um trabalho Né Para poder Comprar os componentes Isso daqui Fica mais como Uma válvula De escape De estresse Antistresse Para mim Quando eu chego Quando eu chego De trabalho Eu preciso Espegar a cabeça Então eu venho para cá O computador Começo a mexer Aqui Ali Para me distrair Um pouco Então aos pouquinhos Eu vou trazendo Mais conteúdo Para o canal Demonstrações Eu gosto muito De compartilhar Novos lançamentos Dos mais simples Modificações Até as mais complexas Vocês já sabem Como que é No meu canal Tutoriais Que dá para me fazer Eu faço E vocês fiquem aí Ativem o sininho Se inscrevam Quem for gente nova Porque muita gente nova O canal já está Com 70 mil inscritos Eu nem lembrava Que tinha tanta gente assim A última vez que eu vi Era poucos Era uns 50 60 mil Mas Eu agradeço A todo mundo aí Gente nova aí Que vai comentando Não tem como eu responder Muitos vídeos Tem mais de 2 mil vídeos Aí no canal Então é muita gente E ainda Eu pelo celular Durante o dia Eu fico trabalhando E quando chega a noite É muito Muito difícil Conseguir responder o pessoal E ao mesmo tempo Fazer as modificações Então Aos pouquinhos Aí eu vou conseguindo Me desenrolar Beleza Então pessoal Então Está iniciando de novo aqui E eu vou continuar Instalando aí Os meus Programas Aí que eu utilizo Para as edições E gravar E renderizar E tudo mais Então Fui Veja aí Veja aí Inbox Na descrição Do vídeo E clica lá Embaixo No gostei Dê um like Para ajudar o canal Beleza Então Falou E aí E aí E aí